O Alto da Compadecida 2 é real e já temos mais gente retornando ao filme. Celto Mello e Matheus Natchegari fizeram a alegria de muitos brasileiros ao anunciar a continuação do longa de Ariano Suassuna. O Alto da Compadecida 2, vem aí! Chicó e João Grilo voltarão para a trama que tem previsão de estreia para 2024. E para A Alegria da Nação, mais uma atriz confirmou seu retorno na sequência. Vai lá minha Nossa Senhora, Mãe de Deus do Nazaré, a vaca mansa da leite, a braba da quando quer. Fernanda Montenegro voltará para o clássico nordestino que conquistou os cinemas brasileiros. Para quem não lembra, ela fez A Nossa Senhora no filme de 2000 e foi bastante elogiada na época. Intercedo por esses pobres, meu filho, que não tem ninguém por eles. Ainda não temos detalhes sobre enredo e elenco da continuação, mas só de saber que teremos essas férias juntas novamente dá uma alegria danada, né? E aí, estão ansiosos para ver Chicó e João Grilo de novo nas telonas? Conta aqui pra gente!